Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar de um posicionamento político que já tem aí a fazer três anos, que é o meu posicionamento político niilista, niilismo enquanto brasileiro. Desde meus estudos filosóficos, em especial quando esses estudos adentraram na modernidade, eu percebi com algumas influências de autores que o grande problema do mundo moderno se chama modernidade. A modernidade, ela tende ao imanetismo. Nas palavras do Eric Feugler, é a imanetização do escartão. E sabemos que hoje vivemos numa sociedade, dentro do contexto político, altamente afetivista. O que se tem hoje de modo bem evidente no contexto da chamada cultura woke, que é a... eu não gosto desse termo, não gosto desse termo, cultura woke. Prefiro o termo revolução afetiva. Vivemos numa época de revolução afetiva, e a cultura woke, ou a revolução afetiva identitária, tende de fato a um afetivismo desacerrabado, reducionista, um afetivismo destruidor, um afetivismo absolutista, que absolutiza aquilo que é relativo. E dentro desse contexto, nós vamos encontrar, nesse espírito de nosso tempo, nós vamos encontrar aí, aquilo que muitos vão chamar de direita e esquerda, ou esquerda e direita. Direitas e esquerdas, né? Capitalismo versus comunismo, ou barra socialismo. Nos meus estudos filosóficos, eu cheguei a uma conclusão, que todos os fenômenos modernos tendem ao imanetismo. Todos os fenômenos modernos tendem ao reducionismo. Todos os fenômenos modernos tendem a destruir o espírito do sujeito. É a morte ao transcendente. Então, tem uma frase minha que eu sempre digo, não é direita versus esquerda. É modernidade versus cristianismo. E esse meu posicionamento se tornou muito mais denso, muito mais forte na minha vivência. E na minha vivência que vai se estendendo. Na minha vivência que vai multifacetando-se. Ou seja, não é algo, primeiramente subjetivo, individual. Mas é algo que se estende. É algo, para citar aqui a filosofia quadrante, que atinge o outro. O todos. Então, existe um ídolo dentro desse contexto moderno chamado república. Em especial, a república brasileira. A proclamação da república foi um dos grandes problemas do nosso mundo moderno. O mundo moderno, em especial, o mundo moderno, o tupiniquim. O mundo moderno barra contemporâneo. Dentro desse contexto republicano, é a grande mazela de nossos tempos. Então, tudo começa em 1889. Com a chamada a velha república. Tudo começa ali. Veja. Não estou pregando monarquismo. Pela monarquia. É niliso. Eu acredito que esse país, politicamente, não tem jeito. Enquanto estivermos numa... No republicanismo. Esse país, politicamente falando, não terá jeito. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas ficam difíceis. Quanto mais tempo passa, mais as coisas vão ficando tenebrosas. Em várias facetas. Faceta educacional. Hoje, nós somos uma sociedade de analfabetos funcionais. onde o Estado não dá educação. Na verdade, nem deveria. A educação, no máximo, deveria ser a nível político, municipalizada. Veja, se existe algum resquício de ordem no meu espírito político, é o municipalismo. Meu ódio, minha raiva, meu desprezo, politicamente falando, se dá a nível federal. Isso vai de Bolsonaro a Lula, da direita à esquerda, de comunista a conservador. Dane-se. Está dentro de um contexto demoníaco. Dentro de um contexto que não irá mudar. E o Estado, dentro da modernidade, só cresce. Só cresce. E só cresce. E, no caso, brasileiro, cresce sem nenhum impacto em nossa sociedade. Aqui, o Estado atrapalha todas as áreas da vida. O Estado não tem servido para nada. Apenas para roubar o seu imposto, te deixar mais pobre e dar um serviço sucateado. Olhe para o SUS. No papel é lindo, é bonito. Mas vá ao SUS. Aí junta esse mau serviço do SUS com médicos despreparados. Porque foram formados dentro de um contexto de analfabetos funcionais. Eu não confio em médico jovem. Já falei isso com a minha esposa. Quando eu vejo que o médico é jovem, eu fico o pé atrás. Toda vez que eu vou ao médico, levo eu, dane-se, mas meus filhos ou a minha esposa, quando eu vou ao médico, em especial, os meus filhos. A primeira coisa que eu presto atenção é qual é a idade desse médico. Porque dependendo da idade dele, é um potencial analfabeto, funcional. Segundo, o INAF, se eu não me engano, 38% do... 38% dos acadêmicos universitários são analfabetos funcionais. 38% Olha o número. Alarma. Isso não é teoria da conspiração. é um órgão que chegou nesses dados. Então, todos os indivíduos na sociedade brasileira que possuem o diploma pode ser. tem 38% de ser um analfabeto funcional. Então, um diploma não quer dizer nada. Então, além desse fator de que o SUS é um espaço desumano, eu não indicaria ninguém ir ao SUS porque não vai ser atendido. E as pessoas que defendem o SUS, a maioria não usa. Você acha que aqueles deputados ali de Brasília usam o SUS? Fazer perguntas aqui, perguntas auto-evidentes e retóricas. Você acha que os vereadores aqui de História da Conquista usam o SUS? porque ele sabe e a educação. A educação é uma bosta porque professores sem capacidades escolas que sentem o peso do MEC sente o peso da ONU sente o peso dessas instituições globais e tudo tem que ser bem massificado. eu sempre ouço a não sei se é o título da música do Pink Floyd é muito boa e eu sempre me lembro do Foucault quando eu ouço aquela música dos meus estudos sobre Michel Foucault. Foucault está cheio de problemas como vocês sabem mas Foucault ele tem alguns acertos como todos os filósofos tem e essa ideia de massificação tornar os corpos dóceis isso acontece e aqui não estou comprando discurso de direita e esquerda é um discurso de um filósofo que está olhando enquanto metafísico para uma desordem brasileira então o ambiente educacional é outro exemplo destrói os alunos alunos não sabem fazer o básico do sistema educacional estamos criando uma geração a tal da geração Z despreparada para a vida porque está dentro de um espírito de nossa época que é o espírito afetivista além disso possui todas as incapacidades intelectivas que a educação não dá ele diz que a educação dá mas ela não dá as bases educacionais não dando as bases educacionais o aluno recebe aquilo que ele deveria ter para ser um cidadão pelo menos um cidadão com certa saúde intelectiva para poder viver o Brasil no futuro vai ser um país de suicidas porque primeiro somos uma sociedade hedonista as pessoas aqui estão interessadas em sextou os nossos ídolos são ídolos de barro teve que uma mulher lá dos Estados Unidos ler Machado de Assis para a gente dizer que o cara é bom isso vai acontecer com o Mário Ferreira dos Santos no dia que algum alemão algum estadunidense algum francês descobrir a obra dele levar para o ambiente universitário aí os professores vão ficar com cara de cu aqui no Brasil a pergunta vai ser feita aonde estavam os professores os universitários as faculdades que não estudavam esse cara vai acontecer cedo ou tarde irá acontecer então o Machado de Assis teve que ter uma mulher desconhecida com um feito seguidor nas redes sociais e dizer que o cara era bom para as mídias sociais estourar estourarem pularem para as redes abertas televisivas falar de Machado de Assis sabe quem são os nossos ídolos nossos ídolos é Neymar nossos ídolos é Anitta nossos ídolos é Gustavo Lima nossos ídolos é Zé Felipe nossos ídolos é Daniel é Leonardo Nossos ídolos é MCs nossos ídolos são ídolos que só escrevem músicas pegando a bebedeira a lascívia a fornicação o adultério e exaltando as coisas mais horrorosas as coisas mais animalísticas que existe no espírito humano então nós temos esses ídolos e temos a cultura da profanação e do sagrado porque de segunda a quinta-feira eu estou no reino da profanação do meu trabalho no sábado na sexta no sábado aí vem a cultura do sextou na sexta-feira no sábado e no domingo eu entro no reino da graça do meu amor vou para o sagrado vou para o sagrado da porta de um bar vou para o sagrado de uma brama vou para o sagrado entre aspas de um boteco de um puteiro vou para o sagrado fumar maconha vou para o sagrado cheirar cocaína ficar loucão doidão me desligar da realidade essa é a nossa sociedade brasileira é uma sociedade do jeitinho brasileiro esse jeitinho ele é mesquinho é um jeitinho fofoquento nem existe esse adjetivo somos um povo da fofoca do jeitinho tem um conceito na sociologia que eu acho interessante que cabe muito bem ao Brasil a teoria dos agentes todos nós colocamos máscaras sociais de fato isso acontece mas no Brasil isso é levado a décima potência no Brasil nós somos dissimulados uns com os outros no Brasil o que conta é mamão no Brasil o que conta não é se você tem uma vida intelectual uma vida espiritual se você é um homem santo uma mulher santa se você vive para Deus para o transcendente a questão é quanto você tem no seu pix a questão é qual é o seu carro qual é a sua moto onde você mora como é a sua casa no Brasil o que conta é o reino das aparências no Brasil o que conta é mamão é o dinheiro somos uma sociedade materialista as pessoas no Brasil 90% vive debaixo do materialismo inclusive nós cristãos mas Anderson querer ter uma vida boa não é bom claro que é bom o problema que para usar que a filosofia o quadrante o problema é que a gente absolutiza e transforma isso em primeiro princípio isso é relativo é secundário e o brasileiro transforma isso na meta da vida é a única coisa que o brasileiro consegue pensar em relação ao futuro eu preciso ganhar dinheiro eu preciso comprar meu carro eu preciso comprar minha casa eu preciso comprar minha moto eu preciso eu preciso eu preciso é a única coisa que hoje os brasileiros conseguem pensar em relação ao futuro mas são pessoas que não estão ligadas ao transcendente para onde eu vou qual será a finalidade da minha alma o que eu estou fazendo aqui são pessoas que não pensam a longo prazo como eu estarei daqui 20 30 anos são pessoas que não pensam a longo prazo a sociedade brasileira ela é doentia ela te mata aos poucos ela destrói o seu espírito se você não colocar uma uma capa forte e densa você vai ser destruído e essa capa forte e densa isso é possível quando a gente entende o que é o mundo moderno e quando a gente entende o que é a sociedade brasileira e a partir disso tentar o máximo possível viver uma vida de santidade buscando se autoeducar de modo autodidata é outro ponto o homem mais genial dois homens né na verdade dois homens mais geniais que tivemos na história do Brasil que foi Machado de Assis e Mário Ferreira dos Santos foram autodidatas tem isso o Brasil é um país depressivo ele te deixa depressivo te deixa para baixo é um país que te deixa aminguando então essa é a cultura então a gente vive assim de segunda a quinta no sexto eu preciso ir para a minha balada eu preciso transar com várias pessoas freneticamente é o culto ao orgasmo é o culto ao gozo é o culto à ejaculação eu preciso pegar as negas vamos vamos rasgar os conselhos aqui eu preciso comer várias negas eu preciso ficar aqui vai para as mulheres com vários boys é sinônimo de exaltação é a cultura da bestialidade se você não souber desses princípios desordenativos da cultura brasileira ela vai te matar te destruir te deixar para baixo então essa é a nossa sociedade aí vem a cereja do povo o estado o estado aqui só serve para atrapalhar eu nunca ganhei merda nenhuma de político tudo que eu fiz tudo que eu conquistei foi com o braço forte foi com trabalho foi com a iniciativa privada e se eu entrasse vamos supor fiz um concurso público entrei para o estamento burocrático eu ainda continuaria com a minha mesma opinião o estado não serve para nada só existe duas profissões dentro do estado que eu vejo como boas mas cheio de desordens e mutido que é a polícia e os professores não vou entrar no mérito da carga ideológica se é para mais se é para menos se é de direita se é de esquerda dane-se isso mas somente essas duas profissões dentro do estado merecem respeito e o estado não respeita o estado não respeita o policial e não respeita o professor estão pouco se lixando presidente pouco se lixando deputados senadores pouco se lixando judiciário pouco se lixando são gente além da corrupção mas são pessoas que só estão preocupados em aumentar o seu poder então eu nunca ganhei bosta nenhuma do estado e aqui vem meu niilismo mas depois da polarização desde 2016 para cá na verdade desde 2013 mas de modo mais acentuado de 2016 eu comecei a cair no niilismo político eu não voto mais não vou votar mais para presidente não vou votar mais para deputados não vou votar mais para senadores muito menos governadores não votam porque é gente pilantra safada que não traz retorno vai ver quanto o preço do feijão vai ver o preço da carne que esses desgraçados e miseráveis em cima dos impostos cobram quando você comprar qualquer coisa olha e veja os impostos que você pagou e veja se há retorno na área da saúde na área da educação na área das seguras para você você que mora em alguma metrópole pega seu iphone de última geração e sai a conversão na noite pelas ruas da sua cidade é a realidade eu não estou aqui para falar de teoria é a bosta da sua realidade é o seu cotidiano o estado não tem impacto nenhum em questão de trazer alguma coisa o que traz é apenas o peso da desordem sobre a vida do brasileiro só isso então a república se tornou um ídolo um ídolo que eu derrubei da minha subjetividade um ídolo que eu derrubei do meu coração e eu não tenho um problema nenhum em mudar de opinião quem me conhece sabe muito bem disso gente eu já fui de direita já fui de centro esquerda cirugomes e agora eu sou o que eu sou apenas um cristão nilista apenas um cristão nilista a nível macro sou um cristão nilista o estado não serve para nada para nada na minha vida ordinária cotidiana nada 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 então como eu tinha dito veja o preço do seu arroz ainda do seu feijão e você compra a dona mesa estou falando para a gente que é pobre porque de fato existem classes sociais não tem como negar isso a galera da direita é meia burra porque sai criticando tudo do marx não é o merda nenhum do cara de fato existem oposições de classe ou você vai duvidar que existem pessoas ricas e pessoas pobres é que a gente tem uma sociedade tão burra tão burra da direita à esquerda isso é da direita à esquerda o cara acha que falar de classe existe classes sociais e existe oposição de classe veja é uma grande é só um ferreiriano gente é uma grande não sou anarquista como o Mário era sou unilista cristão porque cristão porque o problema de tudo é a queda no pecado o demônio e a cultura coisa que já falei aqui várias vezes esses são os problemas que estão por trás ontologicamente dessa desordem do estado político brasileiro o pecado original a queda da realidade o demônio e a cultura a massa os tus motivos como chama na filosofia o quadrote então a república é um ídolo a república se tornou uma absolutização por exemplo as pessoas hoje usam o conceito democracia democracia e democracia vira um termo vago eu vou ser polêmico agora a democracia ela tem que ser questionada sim as urnas eletrônicas tem que ser questionada sim o judiciário o judiciário brasileiro tem que ser questionado sim o presidente tem que ser questionado sim todos tem que ser questionados por quê? porque eu vou dar uma aula agora de aula de filosofia primeira sabemos que estamos diante de uma realidade tudo que existe existe enquanto sistente o que é sistente sistente vem de esteme do grego para quem não sabe esteme significa aquilo que assume forma fora parado aí e tudo aquilo que assume de modo cronotópico crono vem de cronos cronologia tópico vem de uma forma tópica um tipo uma tipologia então então existe um tipo cronotópico que as coisas vão assumindo movimentação cinemática então aquilo que é sistente é existente o prefixo ex vai indicar no nosso idioma o português o conceito é existência esse conceito existente ou existência vai indicar aquilo que assume forma fora e tudo aquilo que é existente e assume forma fora é por natureza ontológica e ontica finito relativo logo platonicamente falando é imperfeito o mundo sensível o mundo das sombras tudo na realidade é imperfeito por natureza existente ou seja por por assumir uma dimensão é relativa finita então nada na realidade pode ser absolutizado o que a galera faz pega esses conceitos como democracia e absolutiza democracia não pode ser questionado sim porque ela é existente ela se informa fora é relativo não é absoluto ou você acha que as urnas eletrônicas é ato puro ou você acha que a democracia é ato puro e outra quem criou a urna eletrônica seres humanos e quem é o ser humano é o ser humano do pecado original é o ser humano influenciado pelos demônios é o ser humano influenciado pela cultura então tudo que o ser humano faz não só por dimensões ontológicas mas por dimensões cristãs faz dentro desse princípio da desordem da imperfeitabilidade desordem quanto queda imperfeitabilidade quanto ontologia cristianismo e platão então se você discorda de mim discorde de platão porque meu posicionamento é platônico então as urnas eletrônicas não são perfeitas eu não compro esse discurso ah isso é coisa de direitoso se você acha isso você é burro tem que se você é analfabeto funcional de fato o que é analfabeto funcional ele não sabe interpretar aquilo que lê e aquilo que houve então se você interpretou isso dizendo que isso é coisa de direitoso coisa de conservador de reacionário e sim eu sou reacionário como diria Nelson Rodrigues eu sou um reacionário a níveis rodriguianos não vou explicar Dani pesquisa na internet então as urnas eletrônicas tem que ser questionada a democracia tem que ser questionada e a república brasileira a nível federal tem que ser questionada sim Alexandre de Moraes tem que ser questionada e como a gente questiona isso literatura cadê os grandes ficcionistas do nosso tempo você não vai derrubar esse governo elegendo Bolsonaro só a gente amador e burra acha isso você não vai derrubar a república fazendo parte da república isso é burrice claro você pode participar com seus posicionamentos se é de esquerda ou direita danse mas temos que criar uma coisa nova e essa coisa nova só é possível ser criada primeiro por meio da literatura gente que informou o ocidente de onde surgiu o ocidente de onde surgiu a grande tradição ocidental se não por meio da literatura antigo e novo testamento homero homero exílio gírio cícero foi a literatura então onde estão os grandes nomes da nossa literatura é o que eu não tenho capacidades eu não me acho com capacidades apesar de ser escritor eu não me acho com capacidade de escrever romances ficcionismo mas olha o material que a gente tem aí olha Alexandre de Moraes Lula Bolsonaro olha os caras Dilma Rousseff olha o tanto de material que temos aí onde estão os grandes ficcionistas os poetas e outro eu não tenho nenhuma preocupação de derrubar não quero derrubar nada meu nihilismo é o nihilismo entender é o nihilismo particularizado é o nihilismo que sabe que eu sozinho não vou mudar nada sou apenas um latino americano sem dinheiro no banco vindo do interior então eu sei que nada posso fazer então eu não tenho nenhuma iniciativa revolucionária seja a direita ou a esquerda dane-se é liso porque o estado de nada presta de nada presta o que me resta de ordem a nível político é a municipalização se eu tivesse se eu tivesse algum poder extraordinário se eu tivesse o poder lá do alto dos céus me deu um poder para me transformar a realidade o que eu faria? eu destruiria com Brasília tiraria o poder desse desse centro essa centralidade do poder que dava tudo a níveis municipais então o poder ficaria concentrado nos municípios e quem iria resolver a parada seria as famílias aqui eu tenho a influência do Chesterton e o distributivismo ou seja as famílias que iriam resolver eu tenho ideia gente o a nível trabalhista para você ver o poder do Estado a CLT eu vi uma advogada escrevendo escreveu um texto o cara é doutor fui ler o texto dele sobre a discordância em relação a isso aqui não me convenceu em nada disse coisa com coisa misturou as ideias querendo negar o óbvio querendo negar a realidade que a CLT possui origem fascista então aquele teu amiguinho teu conhecido que fica o tempo todo chamando aquele teu amiguinho comuna aquele teu amiguinho que gosta de ler Derrida Michel Foucault Gerriti Bantley Gadam Teodorador de Teoria Crítica Herbert Marquise Mark Lougham Karl Marx já é lá assim isso é para que lhe cada mais intelectualizada da esquina essa galerinha que se forma com vídeos no youtube artiguinhos universitários monoglota essa galerinha que só lê em português era coisa em português essa mesma que ama xingar xingar os outros de fascista não sabem eles que a CLT possui origem fascista e que o governo atual partidos trabalhadores tem uma defesa ferrenha da CLT eu lembro na época que Michel Temer estava no poder tentou desburocratizar as questões trabalhistas etc e a galera da esquerda caiu ferozmente caiu sobre ele ferozmente com uma raiva medonha criticando a CLT santificada mas não sabem eles que gostam de chamar os outros de fascista é burro quando eu vejo esses guerrinhos xingando os outros de fascista na internet ou em textões twitter eu não faço parte do twitter twitter é um lugar para gente maluca e doida o twitter é um hospício é o ex o x hoje é um hospício eu estou usando pouco as redes sociais não uso mais facebook eu só não apaguei as contas porque eu cometi uma burrice de conectar algumas coisas importantes para mim com essas contas facebook e instagram além de ter fotos de minha família mas hoje eu uso muito pouco redes sociais futuramente eu irei apagar todas elas depois que eu resolver tudo isso aí desvincular não terei mais instagram facebook só terei whatsapp e youtube são as coisas que eu irei ter em redes sociais então voltando aqui a clt possui origem fascista eu vou ler aqui um texto pequenininho rapidinho na verdade é um parágrafo aqui foram elaboradas novas leis trabalhistas que culminaram com a consolidação das leis do trabalho baseada na carta do trabalho do fascismo italiano essa carta do trabalho é a carta del lavarro que não reconhecia que não reconhecia a luta de classes criando sindicatos controlados pelo governo não reconhecia a luta de classes no sentido marxiano mas reconhecia as classes sociais e via a classe trabalhadora ele não assumia a luta eu me lembro do Michel Foucault uma vez no texto do Foucault ele falava isso ele não assumia a dimensão dialética do marxismo mas assumia o princípio de resistência que o marxismo tinha por isso para ele pode apoder a resistência para o Michel então essa cultura do sindicalismo veio do governo Vargas e o governo Vargas foi o pior governo de todos os tempos foi o pior não foi se você acha que é o governo de Lula de Dilma ou de Bolsonaro você é burro simples assim ah o pior governo foi o de Bolsonaro o pior governo foi o governo de Lula o pior governo foi o governo de Dilma de Temer de FHC o pior governo foi o dos militares não foi o pior governo foi o de Getúlio Vargas foi o governo mais fascista que o Brasil teve e esse a gente pode chamar de fascista literalmente e essa cultura do sindicalismo que o PT herdou tem uma entranha fascista então o partido dos trabalhadores para quem não sabe possui uma influência fascista então quando você ouvir um petista xingando um outro de fascista sabe que ele é um ignorante é um burro e ele precisa estudar e cara é tão fácil estudar isso aqui hoje bota no google o que você acha aí eu discordo de antes procura no google dá um pausa aqui nesse vídeo vá ao google dê um google bota lá fascismo e sindicalismo depois procure sobre a CLT e você vai ver depois leia os documentos oficiais do PT sobre o sindicalismo e o trabalhismo e você vai ver é porque o intelectual médio brasileiro ele precisa que esteja explícito então o cara tem que citar literalmente Mussolini é que é assim senão não é essa vai ser questionamento eu não vi nada disso lá Anderson ô Anderson eu não vi nada disso lá eu vi os textos eu não vi nada disso é de fascismo não esse é o intelectual médio brasileiro então o estado brasileiro me jogou no início aí vocês podem me perguntar Anderson você é o que de direita ou de esquerda é de centro o que você é eu sou apenas um cristão que parte do princípio da criação que é a de redenção eu vou olhar para tudo eu vou olhar para Bolsonaro para Lula para Dilma para Getúlio Vargas para todos na história da humanidade a partir da ótica bíblica nesse sentido eu sou bem clarquiano e eu assumo o princípio caiperiano das esferas de soberania veja que eu tinha dito que eu era um niilista não era um revolucionário eu não tenho nenhuma iniciativa a não ser por meio da literatura a gente pode mudar isso por meio da literatura de filósofos de intelectuais mas eu não tenho nenhuma iniciativa de destruir o Brasília destruir o governo federal apesar de eu odiá-lo com todas as minhas forças eu não tenho nenhuma iniciativa então eu não sou um revolucionário mas eu assumo o princípio das esferas da soberania soberania do caiper que a partir do momento que surge esferas ela está lá e onde há uma esfera de soberania haverá desordens o problema é que no Brasil a desordem é acentuada o Brasil tudo tudo que é feito é feito sempre com uma desordem acentuada há uma tônica da desordem no Brasil tudo aqui é levado à máxima potência da desordem e isso impacta as nossas vidas ordinárias nosso cotidiano mas de fato é só uma esfera de soberania do Abraham Kuyper com esse ponto topiniquim até porque o caiper era brasileiro eu não vou assumir tudo o que o caiper diz o caiper era um holandês o caiper era um holandês que viveu no século 19 começo do século 20 produzir as suas teorias a partir do contexto europeu eu sou um brasileiro nordestino baiano nascido no Brasil numa época de revolução afetiva líquido moderna um país subdesenvolvido então eu não vou analisar um cara que escreveu teorias lá da Europa nos países baixos e querer comprar tudo o que ele diz a partir de lá sem fazer uma análise a partir do meu contexto como diria o Ortega RHC eu sou eu e minha circunstância a minha realidade assumo a sua realidade como diria o Olavo também é o conhecimento por presença a minha presença o conhecimento da minha presença aqui nesse mundo cultural brasileiro então eu sou uma esfera de soberania mas com esse ponto sou unilista em relação a esfera do Estado o Estado para mim não serve para nada apenas para colocar o peso se ele serve para uma coisa é para colocar o peso a mão forte para atrapalhar o trabalhador está vendo aqui agora no Instagram o poder público é perseguindo literalmente trabalhadores gente que estão vendendo seu bolo na rua vendendo seu suas frutas e aqui com o que isso acontece direto o poder público o poder político perseguindo gente que quer trabalhar mas esse é o Brasil gente é o país que não permite um trabalhador vender o seu bolo numa esquina e é o mesmo país que libera quantidades de maconha é o mesmo país que acha normal a nível político federal o aborto tu acha que essa merda de país vai para frente mesmo pelo amor de Deus tu acha que esse é bostil a gente vive no esse é o adjetivo correto para esse país bostil esse país é uma bosta esse país é uma bosta as únicas coisas boas que a gente teve aqui estão no campo intelectivo da abstração a literatura a filosofia e alguns cientistas alguns não todos temos também um pouco ainda de transcendência por meio das vertentes cristãs que é o catolicismo e o protestantismo mas cheio de problemas também cheio de mazelas mas ainda tem uma transcendência e o que mais que a gente tem a gente tem a nossa língua a língua portuguesa é uma língua maravilhosa eu sou apaixonado pela língua portuguesa quando eu vejo brasileiro pagando pau para gringo desprezando o nosso idioma eu fico louco para xingar isso é verdade não faço mas fico louco para xingar porque o nosso idioma é maravilhoso o nosso idioma é extraordinário eu concordo com o Olavo de Carvalho entre todos os idiomas de origem latino português é a melhor língua para filosofar e a prova disso está em Mário Ferreira dos Santos Mário Ferreira dos Santos acho que ele é o maior filósofo da modernidade o único cara que pode sentar à mesa com o Mário chama-se Leibniz é o único ele é maior que Rússia ele é maior que Dóiv ele é maior que que Wittgenstein ele é maior que Gadam ele é maior que Foucault ele é maior que todos ele é maior que Kant é porque a galera confunde impacto cultural com o tamanho tamanho da filosofia do cara mas como eu tinha dito o único que pode sentar à mesa como um igual com o Mário Ferreira dos Santos é o Leibniz é o único ainda na modernidade mas tirando o Leibniz ele é o maior Mário Ferreira dos Santos brasileiro da literatura nós temos pra você que não sabe o Machado de Assis está no top 10 da literatura mundial sabe o que é isso? você sabe o que é isso? está no top 10 da literatura mundial não só o Machado mas temos Graciliana Ramos temos Guimarães Rosa Raquel de Queiroz temos grandes poetas então nós temos uma ordem ordem criacional Deus deu Deus deu seus pitacos criacionais sobre esse país mas quando a gente olha pra desordem acaba engolindo porque a desordem aqui toca na vida concreta a ordem é bem abstrata e espiritual mas a a ordem melhor dizendo é abstrata espiritual mas a desordem ela é concreta por isso do meu nihilismo então necessitamos precisamos botar esses pontos então Kaipe eu parto do Kaipe eu parto do Doiver do Chester o princípio do distributivismo como eu falei eu sou municipalista não vou mais me me colocar contra político a nível federal ou a favorável a algum político não vou não espere isso de mim cinzentano não é deixando claro eu não acredito mais na política federal não acredito mais pode colocar pode ressuscitar São Tomás de Aquino lá e botar São Tomás de Aquino lá na República Brasileira e se tornar o presidente da República continuarei com a minha mesma opinião pode ressuscitar todos os santos continuarei com a minha mesma opinião colocar lá né ressuscite todos os santos e coloque lá na República Federal Brasileira continuarei com a minha mesma opinião então é de fato nilismo então eu sou um municipalista acredito se é para existir algum estado que ele seja o mínimo possível a nível municipal dando poder para as famílias as famílias que deveriam decidir em conjunto porque a família é a base da sociedade então você está sendo heteronormativa estou estou sendo heteronormativa para existir o gay o trans o lgbtqia a mais todos esses indivíduos que significa dentro dessa sigla imensa enorme necessitou de um pênis de uma vagina ou de um espermatozoide pode aparecer um ibs dizendo que não necessita mais do pênis mas necessita do espermatozoide não é isso? necessita de algum mecanismo dual algum mecanismo dual ele necessitar e o principal o oriundo normal é a família cívica é a família cívica se o cara também quer ser gay se ele quer dar a bunda é dele eu assumo eu estava vendo entrevista do 3 8 ele está correto não há crime sem vítima se tu quer fumar sua maconha quer estragar sua vida fumar no crack cocaí faça você sendo adulto faça por exemplo eu sou contra o aborto porque há um crime com a vítima a vítima é a criança no ventre eu sou contra a pedofilia que há um crime não é isso? o cara fumar a maconha dele ele está ferindo alguma coisa? não está ferindo apesar de eu achar moralmente errado como cristão mas é a escolha dele dane-se ele quer dar a bunda para 1, para 2, para 3, para 4 para 10, para 50 dê sua bunda à vontade quer arrancar sua binga fora botar um uma tcheca artificial seja feliz meu filho tu é livre tu é livre eu já falei dane-se eu estou nem aí para isso estou nem aí para isso então minha questão é outra é que a base da sociedade é a família cívica é homem e mulher ninguém vai mudar isso a tecnologia vai mudar isso pode até tentar mas ainda a nível macro-social é heteronormativa mesmo está entendendo? então é isso gente esse aqui foi foi mais um desabafo do que um um estudo que eu preparei espero que vocês gostem valeu tchau tchau Deus abençoe tchau 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 Obrigado.